Marquezine avisa Neymar, Amanda Kimberle alterou o exame da filha Helena? Pois é gente, e pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, utilizou as redes sociais na última segunda-feira para compartilhar diversos cliques ao lado da terceira filha do jogador, Helena, fruto de breve relação com a modelo Amanda Kimberle. Porém pessoal, agora a matriarca precisou agir após onda de comentários questionando a paternidade da pequena. Após a publicação em que a influencer deu as boas-vindas para a neta, a terceira filha do atleta recebeu diversos comentários de internautas afirmando que a mesma não se parece com o craque. Inclusive, gente, milhares de internautas afirmaram que a falta de semelhança com o jogador deixava clara a necessidade de um exame de DNA. Ela não tem nada do Neymar, apontou uma seguidora. Diante da enxurrada de pessoas exigindo uma posição sobre o assunto, Nadine precisou agir e optou por limitar os comentários na postagem. Vale destacar que cerca de 6 mil pessoas teriam apontado que a bebê não se parece com o jogador e que deviam considerar o teste de paternidade. Pois é pessoal, Web aponta que Helena não parece com Neymar e mãe do craque e age. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas, Marquezine avisa Neymar, Amanda Kimberle alterou o exame da filha Helena. Será que esse capítulo da vida do Neymar só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar e Marquezine não confirmaram esses boatos. Mas já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados sobre a vida do casal Brumar.